Item de número 9. Processo 48.500.0057.53.2017.53. Trata-se de pedidos de medida cautelar interpostos pelas empresas SEB Distribuição, SEBDIS, SEB Distribuição, SA, SEBDIS e a CEMIG Distribuição, SA, CEMIGD, com vistas ao sobrestamento da aplicação do artigo 6º da Resolução Normativa 545 de 2013, o relatório do diretor Tiago de Basco Correia, para o item A1, Pedido de Sustentação Oral. Em 30 de novembro de 2017, a CEMIGD apresentou o presente pedido cautelar para sobrestar os efeitos do artigo 6º da Resolução Normativa 545 até janeiro de 2018. Em 9 de fevereiro de 2018, a CEMIGD apresentou o presente pedido cautelar também para sobrestar os efeitos do artigo 6º até o dia 31 de março de 2018. Em 15 de fevereiro de 2018, a SEBD apresentou o presente pedido cautelar para ter prorrogado até a data do seu próximo reajuste tarifário, a ocorrer em 22 de outubro de 2018, a cautelar inicialmente concedida pelo despacho 4.090, que havia sobrestado os efeitos do artigo 6º da Resolução 545 até 31 de março de 2018. Os pedidos foram distribuídos à minha relatoria por conexão. Convido para fazer uso da palavra em sustentação oral o Sr. Hamilton Carlos Naves, que representa a SEBD Distribuição S.A. Bom dia, doutor Romeu, bom dia, doutor Tiago, doutor André, bom dia a todos. Bom, primeiramente aqui eu só quero colocar que eu vou fazer a sustentação em relação à SEBD Distribuição. A própria ANEL, no momento de solicitação da Abrade, entendeu que os pedidos deveriam ser realizados individualmente, muito embora essa situação de exposição no mercado de curto prazo e de risco hidrológico afetem a todos os distribuidores, a proporção, de repente, pode não ser a mesma. Então, nesse sentido, eu estou fazendo apenas em relação à SEBD Distribuição. Fica bem claro, não é? Aqui eu trago, então, o motivo da nossa inadimplência. Estou trazendo aqui uma relação de agosto a janeiro, como todos conhecem. Na verdade, há uma defasagem de dois meses, porque a liquidação de agosto, do mês de referência agosto, é feita em outubro e assim sucessivamente. Então, na verdade, o janeiro significa a nossa situação atual, que é a última liquidação de março de 2018. Então, nós tivemos aqui, a exemplo ali de agosto, não estou conseguindo um apontador, mas, de fato, em agosto nós tínhamos, então, um valor a ser liquidado no mês de 133 milhões. Nós tínhamos 31 de crédito por inadimplência no setor, então nós tínhamos lá armazenado 31 milhões de crédito, o que nos dava, então, uma necessidade de pagamento de 102 milhões. O que foi quitado no mês de outubro, nós quitamos esses 102 milhões. A partir de setembro, veio mais 97 milhões de liquidação no mercado de curto prazo, nós conseguimos quitar o pagamento de 67 milhões. E aí foram os valores ali realizados nessas mesmas linhas. O que nos gerou lá no final, no total, de uma necessidade de quitação na ordem de 615 milhões, nós quitamos, então, 368 milhões. O que nos resta hoje, então, com a mina de implíduos na ordem de 215 milhões. Fiz um exercício apenas em relação a essas questões do mercado de curto prazo. Um exercício, aquilo que eu tenho de cobertura, para quitar essas despesas ali consideradas. Então, eu fiz um levantamento de coberturas e de despesas em relação a esse assunto, ao mercado de curto prazo. Não está aqui cobertura total, de tarifa, etc., que estão entrando na CVA, que também, por sinal, é uma CVA que nos dá crédito no fechamento do ano de 2017. Mas, em relação só ao mercado de curto prazo. Então, nós temos ali na primeira linha o resultado do mercado de curto prazo, que podem ser positivos ou negativos, em função de ter feito algumas liquidações, contabilizações via MAC. Então, de agosto a outubro, ficava no resultado do mercado de curto prazo. Esse valor, depois, vai entrar a despesa lá no quadro 3 do sumário. Mas, coloquei a cobertura, inclusive, do risco hidrológico, que nesse primeiro momento da revisão do reajuste tarifário, teve um valor de cobertura de risco hidrológico. E, também, nos adiantar o mercado de curto prazo de agosto de 2017. Aquele valor ali é um valor um dozeavos do valor nos concedido em tarifa, que dá 80 milhões de concessão para essa linha aí, nesse período. Ainda tem algumas outras questões de receita que vêm dentro do próprio mecanismo lá do mercado de curto prazo. Também coloquei aqui a alocação da bandeira, muito embora a bandeira não sirva só para quitar essa questão aqui colocada, ela tem que também, deveria também ter recurso para quitar a compra da energia lá nos contratos com térmicas, etc. Eu botei como se fosse todo para pagar a curto prazo. Esqueci que tem térmica lá para pagar do outro lado. Então, coloquei ela como receita. Esse aí foi o valor alocado de bandeira para a gente nesse mesmo período, 60 milhões. Mais algumas outras receitas, 49 milhões também que vêm dentro. Teve a questão da Conair, que está aí dentro. Então, teve algumas outras questões que nos gerou receita. gerou uma receita, então, final de 348 milhões para esse período. Na mesma linha, aqui fiz a questão dos custos. Então, nos custos, só de essa linha mais escura, a primeira, só na questão de risco hidrológico, nós tivemos um valor de 245 milhões, ou seja, bem acima daquilo que tinha na tarifa por um ano inteiro. Então, só nesse período nós tivemos o efeito de 245 milhões de risco hidrológico. Tivemos um efeito em relação a participar do mecanismo de sobrecompensação, o MSSD de energia nova. Fizemos isso para poder manter dentro daquele máximo esforço, que se eu não fizer a declaração eu perco o máximo esforço e corro outros riscos que a distribuidora não pode correr. De fato, quando projetamos participar desse mecanismo, nós tínhamos um PLD na ordem de R$ 125,00 em junho de 2017. Uma projeção de PLD para o restante do ano na ordem de... O maior valor era R$ 180,00 pelo próprio PLD da CCE, e depois isso não se realizou. A própria projeção de risco hidrológico também não se previa, esse montante que se realizou. O fato é que, somando todas essas despesas que existem dentro daquelas coberturas ali previstas, chegamos em R$ 808 milhões. Aqui tem um resumo. Então, nesse resumo, receitas, contas, despesas, ainda nos gerou um valor a liquidar, como financeiro a ser suprido pela distribuidora, da ordem de R$ 459,00 milhões. Esse valor, para eu terem uma ideia, ele é mais ou menos no mesmo nível da minha parcela B do ano inteiro. Minha parcela B gira em torno de R$ 500,00 milhões no ano inteiro. Ele é praticamente mais de três vezes do meu EBITDA. Então, nós tínhamos que suprir isso em uma condição muito difícil pelo tamanho da nossa empresa. Então, mesmo que a gente vá ao mercado, mesmo que a gente foi ao mercado, e nós conseguimos recursos para quitar, como vimos na anterior, de R$ 300,00 e poucos milhões, ainda assim não conseguimos suprir tudo em função do tamanho desse número. Bom, então, de fato, nós tivemos concedido aqui, nesse período, até 31 de março, a suspensão dos efeitos da Resolução 545, mas as medidas que tiveram para auxiliar no fluxo de caixa, elas não ocorreram. Então, para a gente ainda está presente o fumo dos bons iúris e também o perículo imora. Então, para a gente ainda está presente, da mesma forma que esteve quando a gente conseguiu o primeiro sobrestamento dos efeitos dessa resolução. A gente necessita da prorrogação, pois a gente não deixou de pagar só porque não tinha o risco de correr o desligamento. Nós não nos aproveitamos disso. Nós não ficamos lá inértices em função de ter isso. Nós pagamos R$ 368 milhões nesse período. Então, o que nós não tivemos foi caixa mais suficiente para quitar. Então, o sobrestamento foi concedido e ele foi atendido nessa linha, de que a gente iria quitando aquilo que tínhamos condições naquele momento pelo tamanho da empresa. Mas ainda resta um valor a pagar, o que nos exige uma prorrogação em função da nossa projeção de entrada de recursos que vai até o reajuste tarifário. Nessa entrada de recursos tem, inclusive, a possibilidade da venda. A possibilidade não, já é uma decisão nossa da venda dos ativos e estamos só esperando passar pelas reuniões que terão, pelas assembleias que existem para definição disso, para que a gente possa efetuar essa venda dos ativos. E aí teríamos recurso, então, para fazer quitar, principalmente, o ensino de implemento junto ao mercado de curto-clase, que não nos interessa ficar lá e não é nosso interesse que tenha isso. Isso é uma exposição para a empresa muito grande, não é nosso desejo de ficar nessa condição. Estamos, porque não temos uma outra situação, uma outra saída para isso. Todos os nossos recursos que buscamos no mercado não foram ainda suficientes para poder atender. A nossa possibilidade de captação não foi suficiente para atender essa necessidade. A gente ainda entende que a implicação é o desligamento do agente da CCE e é o possível deliberação da ANEL para uma proposição ao poder concedente de caducidade da concessão. É o que está lá na regra. Aqui não vou me aprofundar muito, mas o motivo de estarmos aqui é a queda do consumo. Isso nos levou a ter que fazer o MCSD, o que, de fato, nos expõe financeiramente, muito embora deu para ver que não é apenas parte desse problema. O déficit das hidroelétricas no GSF e etc. A gente também entende, isso é uma questão, aqui é mais um recado, que a cobertura da parcela A no processo tarifário não foi suficiente. Então, a gente precisa avaliar isso nos próximos processos, para que a gente tenha essa cobertura suficiente para que a gente possa suprir, ao longo do período todo de 12 meses, não ter essa defasagem tão grande como tem. Porque mesmo que ela for remunerada adequada, se ela for um valor muito excessivo, o caixa quebra empresas. Então, é preciso a gente verificar a questão, de fato, do fluxo de caixa quando a gente estiver trabalhando nas proposições de reajuste. Também, aqui a própria Anel identificou, naquele momento lá do nosso vídeo anterior, que, de fato, os efeitos, as medidas que foram utilizadas para reduzir a sobrecontratação ou para reduzir esses impactos, elas não foram suficientes ainda. Ainda tem um recurso de conhecimento de todos, que ainda tem uma necessidade de recurso para suprir essa defasagem entre o que é praticado de custo com o que é tido como receita ou como cobertura. E, por fim, então, de fato, reforçando o nosso pedido, que seja prorrogado esse prazo até o nosso sobrestamento da Resolução 543, até o nosso reajuste tarifário. E aí, em caso de uma real impossibilidade do atendimento a esse pleito requerido, como uma segunda alternativa, que não é ideal para a gente, mas que seja concedido, então, um parcelamento no âmbito do mercado de curto prazo, nós estamos pedindo aí em dez vezes. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interpostos pela CELG, distribuição, pela CEMIG, distribuição e pela SEB, distribuição, com vistas todos ao sobrestamento da aplicação do dispositivo de resolução normativa 545. Em relação ao mérito, o pleito da CELG, o pedido pode ser assim resumido. A medida cautelar para sobressar os efeitos do artigo 6º da Resolução 545, enquanto perdurar o descompasso financeiro de janeiro de 2018. E o diferimento para 11 de janeiro de 2018, de R$ 61,75 milhões, do pagamento referente à liquidação do mercado de curto prazo da competência de outubro de 2017, mantendo o pagamento restante na data usual de dezembro de 2017, de forma a concatenar o caixa da parcela A, recebimento versus pagamentos. Não aplicação de encargos de mora e multa no pagamento a ser parcelado para janeiro de 2018, considerando que o recebimento de caixa via tarifa também é custo histórico. Considerando que o pedido da medida cautelar busca providências suspensivas até janeiro, observa-se que o mesmo perdeu o objeto. Em relação à CEMIG, esta alega que há possibilidade de descasamento entre a entrada de recursos e o vencimento de seus compromissos financeiros, caracterizando uma inadimplência temporária da CEMIG-D na CCE. Destacam que essa inadimplência seria temporária com a previsão de regularização até 31 de março de 2018, quando do recebimento de recursos previstos no orçamento da CEMIG-D. Nesse sentido, considerando ainda que a expectativa de recuperação do equilíbrio financeiro após a revisão tarifária periódica, que vai ocorrer no dia 28 de maio, solicitam cautelar para sobrestar os dispositivos da resolução normativa 545 e suas consequências em eventual inadimplência da CEMIG-D na liquidação financeira da CEDE até o dia 31 de março de 2018. Considerando-se que o pedido de medida cautelar busca providências suspensivas também só até esse dia, observa-se que o mesmo perdeu o seu objeto. Em relação ao pleito da CEMIG-D, que já havia se beneficiado do sobrestamento dos efeitos do artigo 6º da resolução normativa 545 até 31 de março de 2018, solicita o que segue. Seja prorrogada cautelar a conselhia do despacho 4.090 até a data de seu próximo reajuste tarifário, ocorrer no dia 22 de outubro de 2018. Alternativamente, diante da proximidade da data limite para a cessão do aporte de garantias financeiras, e considerando a exonomia entre os agentes, que seja aplicado de forma semelhante o conteúdo do despacho 758, o qual define o pagamento de débitos no âmbito do MCP em até seis vezes com juros de GPM mais 1% para agentes geradores. A SEB alega que o mecanismo de bandeira tarifária, que deveria atenuar o déficit financeiro da concessionária no horizonte de março de 2018, porém não foi suficiente e atualmente não há acionamento de bandeira. Desde então, a SEB distribuição estaria arcando concursos adicionais significativos e enfrentando a situação absolutamente insustentável financeiramente, pois não se trataria de ineficiência gerencial, mas de incapacidade de atuar perante fatores meramente setoriais. O mercado da distribuidora não estaria mostrando sinais de recuperação, fechando o ano de 2017 com a queda de 5,69% em comparação com o mesmo período de 2016. A situação financeira da SEB distribuição estaria crítica e a cada processo de contabilização no mercado de curto prazo, a empresa teria os seus créditos integralmente compensados por débitos atribuídos às contabilizações anteriores, em que, pese às elegações, não se entende adequada a prorrogação da cautelar. A suspensão de dispositivo normativo é medida de exceção provisória, cuja prorrogação ao restabelecimento não opera no melhor propósito de garantir a credibilidade do regulamento na sua interesse e, consequentemente, bom funcionamento no mercado. Quanto ao pedido de parcelamento da dívida, cabe à CCE tratar das questões relativas ao estabelecimento de procedimentos com vistas a parcelamentos na esfera de ação. Nesse sentido, não há que acacatar o pedido da requerente. O despacho que ela trata é um despacho de geração, que a gente até fez um processo de consulta pública. E a gente determinou que a CCE faça isso. Era uma determinação lá do ano passado. Então, de certa maneira, o Conselho, a Assembleia da CCE não aprova isso. Então, se ela não aprova, é porque não consegue haver consenso entre os agentes. Então, não cabe a NEL fazer isso daqui sem um processo de consulta. Então, conclui-se por declarar a perda de objetos dos pedidos da CELGD e CEMIGD em deferir o pedido de SEB e distribuição. Pelo exposto, considerando que, com os processos 48.500.005753.2017.53, voto por declarar a perda de objetos dos requerimentos administrativos com o pedido de medida cautelar interposto pela CELGD e CEMIGD e CEMIGD e CEMIGD com vistas ao sobrestamento da aplicação de dispositivos da Resolução 545-2013. Em deferir o requerimento com o pedido de medida cautelar interposto pela CELGD com vistas ao sobrestamento da aplicação de dispositivos da Resolução 545-2013. nº 545-2013. Em deferir o pedido da SEB e distribuição para que a NEL determine o parcelamento do saldo a liquidar junto ao mercado de curto prazo, podendo referido o peito ser endereçado à CCE. É o voto. Em discussão? Bem, aqui é claro que é relevante essa questão que está acontecendo com a SEB de haver esse descasamento no fluxo de caixa nessa proporção que está ocorrendo, como foi mencionado na sustentação oral, realmente é difícil de uma empresa, quando assume essa proporção, gerir esse descasamento. Então, é sabido que a gente tem feito um esforço no sentido de melhorar o processo, no sentido de evitar esse descasamento, portanto, refletindo a tarifa, a melhor previsão, mas nem sempre a gente consegue realmente acertar essa previsão, especialmente quando diz respeito ao comportamento da questão do regime hidrológico, que rebate lá no GSF, no risco hidrológico, e no próprio valor arrecadado das bandeiras. Que eu saiba, a SEB também pleiteou, e aí tem que agilizar a análise, um pedido de revisão tarifária extraordinária, que não é talvez a melhor solução, mas é talvez a possível. Com relação a esse encaminhamento, de fato, eu acho que tem que cada vez mais alocar no lugar certo, no caso a CCE, que lá estão representados os agentes credores e devedores dessas obrigações do mercado, para ver lá essa negociação e esse possível parcelamento. Porque realmente a ANEL impor que um parcelamento, eu acho que não é apropriado. Então, essa orientação já foi feita em outra oportunidade, eu acho que vale mesmo reforçar de que é uma matéria a ser tratada no âmbito dos agentes lá, portanto, no ambiente da CCE. É claro que uma situação como a da SEB vem se agravando, porque ela já acumula um valor que, para o fluxo de caixa dela, na CCE é preocupante. Mas a CCE tem manifestado corretamente também uma preocupação da proporção que está assumindo o nível de inadimplência das distribuidoras, de um modo geral. E aí, realmente, vira uma bola de neve e depois não consegue resolver. Então, eu acho que isso tem que ser buscar uma alternativa, no sentido de equacionar essa pendência de liquidação por parte das distribuidoras. No caso concreto aqui, eu, particularmente, acho que não tem muito como estender de maneira, até o próximo processo tarifário da SEB, essa, vamos dizer assim, afastamento desse dispositivo, pelas razões que o próprio relator colocou. E, de novo, o parcelamento, eu acho que é adequado que seja tratado no âmbito da CCE. Bom, gostaria de fazer algumas considerações também. Romil, na linha do que você fala, também me preocupa essa condição da SEB. O Dr. Tiago, relator, fez um voto técnico preciso, mas a questão é que o problema continua. Ou seja, há, conforme bem pontuado pelo Romeu, um descompasso grande na parcelada da SEB. Esse é um recurso que a empresa vai fazer jus, mas no momento do seu processo tarifário, que ocorre em outubro, outubro da SEB. Ou seja, em outubro, então, ela vai fazer jus esse recurso. Ali é um problema, não é econômico, é um problema financeiro, e, excepcionalmente, no caso da SEB, um problema financeiro grave, porque foi apontado aqui pelo representante da empresa a relação entre a parcela B, que está em torno de 500 milhões de anos, e o montante da dívida. A empresa não consegue, não tem financeiro para resolver. É fato. A questão do parcelamento, eu concordo com a opinião dos colegas externados aqui na sessão. De fato, ela tem que ser resolvida no ambiente da CCE. Mas, fato é que a CCE não resolve. Ou seja, não consegue marcar a Assembleia, a Assembleia não acorda, então, é um encaminhamento que é inócuo. Isso aí já foi tentado por diversas vezes em processos de geradores com dívida de GSF. Chegou-se ao extremo que, em situação excepcional, a gente assumiu, naqueles casos de GSF, o parcelamento da CCE, porque sabe-se que esse encaminhamento, apesar de tecnicamente correto, eu concordo com a relatoria, mas, na prática, não vai surtir efeito nenhum, porque na CCE não vai se conseguir parcelar. E, assim, é uma situação delicada, porque nós vamos, como é que vamos resolver o problema da SEB? E, diante dessas decisões, o problema continua. A empresa está lá com uma dívida grande. Eu acho que a solução é por meio da revisão extraordinária. A gente já tem um regulamento para isso, prevê, inclusive, a hipótese de revisão, só para a questão de parcelar. O rito para isso deveria ser um rito sumário. E o fato é que, se a gente mantém a cautelar, o argumento da revisão desaparece. Aí a área vai dizer, olha, não precisa, porque ele está protegido. E aí você joga o problema para o lado. Eu acho que a solução desse problema estruturalmente é uma revisão, assim, temos que dar a forma e os meios da SEB honrar com a atividade de distribuição. E aí tem um rito para isso que a gente tem que levar e tem que acelerar. E aí, dessa forma, a gente mantém o fluxo de pagamento. A CCE, eu acho que já está com uma inadimplência relacionada com distribuidores de 600 milhões de reais. E a SEB responde por um terço disso. Então, a gente precisa dar o caixa. Agora, dar o caixa é tarifa, não é simplesmente suspender. Quando a gente deu a medida cautelar, existiam algumas dúvidas em relação à possibilidade de receitas. E aí a ideia era que a cautelar... Porque tinha que ter uma fumaça do Bom Direito, não era só uma situação de falta de caixa. Mas a ideia era que se tivesse um prazo, por isso que a gente deu o prazo até 31 de março, para que as áreas pudessem caminhar completo. Então, temos que caminhar completo. Não adianta jogar o problema lá para o colo dos credores. Concordo, Tiago. Talvez não seja aqui o encaminhamento mais correto, que vai ficar rolando a dívida na CCE, jogando, como você bem pontuou, jogando o problema no colo dos credores. Mas uma alternativa tem que ser de contrada. Então, se for a revisão extraordinária, eu sei que o pleito já foi formulado aqui. Já tive reunião com a área técnica, e na área técnica já foi passado que o pleito não atende os condicionantes da resolução. Isso é uma visão, acho que antes de ser editada a nota técnica, eu não sei, isso é uma visão de um mês atrás. Eu não sei como que evoluiu. Essa matéria não tem relator ainda, né? Na minha relatoria não está, acho que não foi sorteado. Então, se esse é o caminho, acho que a gente deve acelerar a ação desse processo. Então, precisa-se que essa matéria seja sorteada o relator urgente. Então, proponho que seja sorteado o relator do pedido de revisão extraordinária da SEB já na próxima segunda-feira, até para o relator impulsionar o andamento do processo. De acordo. Eu estou de acordo com isso. Então, fica já de pronta a orientação para sortear o relator na próxima sorteio ordinário, que é na segunda, né? E, independente dessa ação do relator, mas já fica a orientação para a área para concluir com urgência o processo de análise do pedido de revisão extraordinário. Concordando que realmente eu... Quer dizer, eu acho que o grande esforço, eu queria reprisar isso, que nós estamos fazendo, é evitar o descasamento. Eu acho que temos que aperfeiçoar o processo tarifário para evitar essa gangorra, essa volatilidade na tarifa. A hora está positiva, a hora está negativa. Isso tem trazido uma oscilação nos processos tarifários indesejável, e além do transtorno que traz para a gestão financeira da distribuidora. Mas aquele residual que remanescer em sendo o caso de uma revisão extraordinária, isso também tem que ter agilidade, porque senão a extraordinária tem essa característica, uma situação extraordinária que tem que ser tratada com urgência. Então, fica, eu acho que, já a orientação para o sorteio, e, independente do sorteio, que a área conclua com urgência a análise do pedido de revisão extraordinária formulado pela SEB. E dos pleitos que a SEB tem também, eu acho que correm na SRM, que podem implicar em alteração nessa exposição. E foi esse pleito que deu a fumaça do bom direito na primeira decisão. Então, a gente precisa correr. A NEL não é responsável, mas ela tem a contabilidade. Então, se o processo está aqui, a gente tem que fazer andar rápido. Num caso desse, que já está gerando o desequilíbrio setorial. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por declarar a perda do objeto dos requerimentos da administrativa com pedido de medida cautelar interpostos pela CELG, distribuição S.A., CELG-D, e pela CEMI, distribuição S.A., CEMI-GD, com vistas ao sobrestamento da aplicação dispositiva da resolução 545-2013. Também decidiu por indeferir o requerimento com pedido de medida cautelar interposto pela CELG-Distribuição, com vistas ao sobrestamento da aplicação dispositiva da mesma resolução 545-2013, e indeferir o pedido da CELG-Distribuição para que a ANEL determine o parcelamento do saldo líquido junto ao mercado de curto prazo, podendo, referido o pleito, ser endereçado à própria CCE.